Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero. Peço desculpas pela ausência prolongada na postagem de vídeos. Hoje venho aqui para fazer um manifesto contra a crueldade, que por sinal é o título do vídeo. Dizem para termos fé na humanidade, mas existem alguns séries por aí que tornam praticamente impossível termos fé neles. Vocês estão vendo este gatinho? Pois bem, um pouco mais cedo ele foi submetido a uma cirurgia em um de seus olhos, devido a crueldade de um ser totalmente sem escrúpulos. Um pouco antes desta triste imagem ser tirada, ele foi atingido de forma violenta por alguém, que sabe-se lá porquê, possui tamanha falta de noção das consequências de seus atos. A cirurgia pela qual ele passou, teve por procedência a recolocação de seu globo ocular de volta na cavidade, visto que este foi deslocado, tamanha foi a violência do impacto. O que eu não entendo é por que isso aconteceu, sendo que ele não dava motivos para tal ação, por menor que seja. Ele é um animal dócil, e não demonstra agressividade para com outras pessoas e ainda, tem uma personalidade que se adapta e brinca com todos. Os danos foram severos ao ponto de ele não ter mais a visão do olho afetado. Creio que ninguém, além da matriz geradora de tudo e de todos, independente de crença, tenha permissão de tirar algo de algum ser, salvo o contrário em extremas exceções nas quais a não retirada de algo possa afetar um bem maior do indivíduo, sua vida. Agora ele está se recuperando e as pessoas que o amam estão aguardando, muito aborrecidas e chateadas com o ocorrido, sua recuperação clínica. Eu nunca pedi isso a vocês abertamente em um vídeo, mas eu peço que se possível por gentileza compartilhem este vídeo e deixem seu gostei, para que o YouTube aumente sua relevância e esta mensagem possa chegar a outras pessoas e quem sabe, promover algum tipo de reflexão quanto a este assunto. Deixo uma dica a você que também possui um amigo felino para que mantenha-o em segurança em seu lar, pois antes um gato meando porque não pode sair, há um gato meando por estar ferido. Deixo uma dica a você que também possui um gato meando por estar ferido.